Oi turminha querida, minha turminha amada, tudo bom com vocês? Olha aqui a tia Cleomar para uma aula de ciências, vamos estudar agora ciências, hein? Já pegou o seu livro de ciências, você não sabe qual é o seu livro de ciências? É esse aqui, ó. Ciências, ok? A nossa aula hoje de ciências é sobre o meio ambiente, olha só que coisa linda que nós temos aqui, né? Ciências, o meio ambiente, olha que árvore linda que tem aqui nesse ambiente, tem animais, tem pessoas, tem plantas, tem flores, olha que coisa linda é esse ambiente. Então, nós vamos estudar hoje sobre o meio ambiente, ok, meus amores? Então, vamos lá. Tia Cleomar vai já apresentar para vocês aqui os slides da nossa aula de hoje, tá bom? Para vocês prestarem bem atenção, meus amores. Pronto, olha só que coisa linda, o meio ambiente, nossa aula de ciências, ok? Mas, para começar a nossa aula de ciências, olhando para esse ambiente aí maravilhoso, vamos ouvir uma música e preste bem atenção à letra dessa música, viu? Fique bem atento. Olha quanta beleza vem nesse planeta para aproveitar. É maravilhosa a natureza da vida, temos que cuidar. Este sol é nosso lugar, e muito lindo o zero está. Com água e ar purinho, nossa terra vai brilhar. Olha quanta beleza tem nesse planeta para aproveitar. É maravilhosa a natureza da vida, temos que cuidar. todo o zero está. Todo o lixo em seu lugar, para não contaminar. Se as espécies crescem, onde quer que estejam, vamos, é com amigos, é com amigos, proteger. Olha quanta beleza tem nesse planeta para aproveitar. É maravilhosa a natureza da vida, temos que cuidar. Da vida temos que cuidar. Da vida temos que cuidar. Da vida temos que cuidar. Então, para cuidar da nossa vida, nós temos que ter esse cuidado com o nosso lindo planeta, não é? Então, vamos lá. Olha só. Essa imagem que a Tia Cláudia colocou aí, essa imagem é do seu livro de ciências, tá bom? Você vai encontrar essa imagem aí na página 19 do seu livro de ciências. Então, preste atenção. Você pode perceber na ilustração, quer dizer, no desenho que você está vendo aí, que existe um senhor ouvindo, um senhor sendo ouvido pela criança. Está vendo aí? O senhor, aqui esse idoso, ou sendo ouvido por esse menininho aí, por essa criança, não é? Essa criança, olha só. Essa criança está ouvindo o idoso, não é? E uma menina jogando lixo na lixeira. Está aqui a menininha jogando lixo na lixeira. Eles estão demonstrando respeito e consideração em suas atitudes. Por que, Tia Cláudia, que eles estão demonstrando respeito e atitude? Primeiro, vamos falar dessa menininha aqui. Ela está demonstrando respeito para este idoso. Porque, geralmente, as crianças não gostam muito de ouvir os idosos, né? Mas, em respeito aos idosos, que essa menininha também tem o vovô, tem a avó deles. Então, ela gosta de ficar ouvindo. Ela respeitando esse idoso, ela ouviu esse idoso aqui, né? Então, na demonstração dessa atitude bonita que ela teve em ouvir esse idoso. Essa menina aqui já está tendo também uma atitude muito boa, que é jogando lixo na lixeira. Ela terminou de tomar o seu refrigerante e jogou o lixo aqui dentro da lixeira. Ela agiu de forma correta. Essa é uma atitude correta. Porque se ela tivesse pego essa garrafinha aqui, pet, tivesse jogado no chão, ela estaria poluindo o meio ambiente. Se essa menininha não tivesse, desculpa, não tivesse ouvindo esse idoso, ela estaria desrespeitando a pessoa idosa. E isso não é legal, não é? Então, essas duas meninas estão tendo atitudes bonitas, atitudes de consideração e de respeito. Uma respeitando as pessoas e a outra respeitando o meio ambiente. Pronto, olha só que coisa linda. Meio ambiente, aqui embaixo, olha só. Meio ambiente é todo o espaço que pode ser ocupado pelos seres vivos e que neles possam viver. Aqui nós temos seres vivos, os animais, as plantas, são seres vivos. Por quê? Porque eles têm vida. Nós, seres humanos, os animais e as plantas, somos seres vivos. Nós temos vida, nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, né? Então, isso acontece conosco, com os animais e com as plantas. As plantas nascem, crescem, reproduzem. Os animais nascem, crescem, reproduzem. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem também. Então, nós somos seres vivos e os seres vivos, ele tem esse ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz, envelhece, certo? Nós, os animais e as plantas, temos esse ciclo vital de nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, né? Então, nós temos esse ciclo, nós fazemos parte dessa bela natureza. Na natureza, encontramos a maioria das coisas que precisamos para sobreviver. Nela, encontramos o ar que respiramos. Olha só, essa família aqui, a gente está fazendo um piquenique ao ar livre. Olha só, eles estão respirando esse ar puro aqui do parque. Os alimentos, olha só, os alimentos aqui, que foram tirados da natureza. As frutas, os legumes, né? E a água para matarmos nossa fome e sede. Olha que água também, ó, nessas garrafinhas, né? O calor e a luz do sol que ilumina todos os dias. Olha aqui o sol iluminando esse lugar belíssimo. Essa família se divertindo no parque. E isso é muito bom, não é? Ter esse templo para a diversão, desfrutar da natureza, do ambiente em que a gente vive. Então, o meio ambiente é o meio em que nós estamos inseridos, é o meio em que nós vivemos, certo? Então, repetindo, na natureza, encontramos a maioria das coisas que precisamos para sobreviver. Nela encontramos o ar que respiramos, os alimentos e a água para matarmos nossa fome e sede. O calor e a luz do sol que nos ilumina todos os dias. Olha que lindo, o meio ambiente tanto pode ser natural, ou seja, com pouca ação humana sobre ele, como as praias, as florestas, os campos, como também pode ser construído tal qual, por exemplo, as cidades que existem várias construções, como casas, escolas e prédios. Olha só, esse ambiente aqui é um ambiente natural, olha só, ele não tem nenhuma construção feita pelo homem. É um ambiente totalmente natural, porque só tem coisas da natureza. Já esse outro ambiente aqui, ele não é totalmente natural. Ele tem muita coisa da natureza, mas também ele tem coisas que foram construídas pelo homem, como, por exemplo, essa casa aqui, olha, essa casa foi construída pelo homem, esses baldes, essa pá, esse regador, e o restante são coisas da natureza. Então, esse ambiente aqui, ele não é totalmente natural, ele sofreu uma ação do homem, né? O homem construiu nele. Já esse aqui, olha, não sofreu ação nenhuma. Ele é um ambiente totalmente natural, só tem coisas da natureza. Já esse outro aqui, olha, sofreu muita ação do homem. O homem construiu pontes, o homem construiu edifícios, construiu um monte de coisas, mas ainda tem coisas da natureza. Olha, tem as árvores, tem o rio, tem os lagos, né? Então, há ambientes que são totalmente naturais, há ambientes que sofrem pouca ação do homem, e há ambientes que sofrem muita ação do homem, certo? Então, aqui são tipos de meio ambientes, né? Os meios ambientes em que nós vivemos. E para essa natureza continuar assim maravilhosa, o que a gente deve fazer? Preservar. O que é preservar? Cuidar, né? Como é que eu vou cuidar da natureza? Não jogando lixo nas ruas, não jogando lixo nos rios, deixando o lixo armazenado, guardadinho aí dentro dos sacos plásticos, para quando o lixo vier, jogar lá no carro do lixo, né? E aqui, olha só, nesses ambientes encontramos seres vivos e elementos não vivos que se relacionam entre si, formando diferentes tipos e locais. Olha só aqui. Aqui, os elementos que têm vida, que nós vimos aqui, os animais, eles têm vida. Ó, o cavalo, a vaca, o galo, a galinha, o homem, a mulher, são seres vivos, as plantas são seres vivos, né? Então, eles são elementos que têm vida. E nós também temos elementos que não têm vida. O trator não tem vida, o banco não tem vida, a cesta que a mulher está segurando não tem vida, os baldes não têm vida, não é? Esse moinho aqui não tem vida. Então, há essa harmonia entre as coisas, os seres vivos e os seres e os elementos não vivos, né? Então, o homem, nós precisamos desses elementos na nossa vida, dos elementos não vivos, né? Então, nós, seres vivos, necessitamos dessa relação com esses elementos não vivos. Por isso que diz aqui, nesses ambientes, encontramos seres vivos e elementos não vivos que se relacionam entre si, formando diferentes tipos de local, ok? Então, é isso que traz o nosso livro de ciências, né? Que é relacionado sobre o meio ambiente, que é o meio em que nós vivemos. Então, há atividades, há cinco páginas de atividades que você vai fazer relacionado ao que a gente viu agora, certo? A gente vai, você vai, é agora pegar, vamos voltar aqui com a Antecleomar na tela, tá bom? Voltando, tcharam! Estou eu aqui de voltar. Voltamos e aqui, olha, no seu livro de ciências, olha, traz aquela imagem que eu mostrei, né? E logo mais, na página 21, começam as atividades, certo? Essa atividade da página 21, você vai desenhar, você vai ler as palavras e vai desenhar. Vai desenhar o sol, o céu, a terra, o mar, o passarinho e o peixe, ok? Você vai, na página 22, vamos ler, em cada coisa, em cada coisa um encanto. O mundo é cheio de coisas. Há de tudo um pouco, há coisas que são grandes, há coisas que são pequenas, há coisas que são novas, há coisas que são velhas. E dentro de cada coisa, existe o encanto, que cada gente vai descobrindo, brincando, cantando e estudando. Então, aqui você vai desenhar coisas grandes que existem no mundo e coisas pequenas, de acordo com o texto que a Antecleomar lê. Ok? Aqui, você vai marcar um X na figura que tem a forma parecida com a Terra. Quais dessas figuras tem a forma parecida com o globo terrestre, hein? O globo terrestre, você sabe que ele tem aquela forma arredondadinha. Qual é dessas figuras que tem a forma arredondada? Você marca o X no quadrinho, na bolinha. Observe as figuras e escreva o nome dos elementos presentes na Terra. Olha só, você vai escrever o nome desses elementos aqui. Aqui tem animais, tem plantas, tem ar, tem água, tem alimentos, né? Aí você vai escrevendo. Na página 24, tem também um texto. É a maior. A floresta amazônica é a maior floresta tropical que existe. Sem ela, a mãe natureza ia ser uma mãe triste. Cada árvore, quantos galhos, cada galho, quanta vida. Pode crer nenhuma espécie que é a sua casa demolida. Então, aqui, olha, a gente viu esse texto sobre a floresta amazônica. Ser cidadão é cuidar da natureza. Aí você vai observar aqui essas imagens. Ouça a leitura e observe as cenas que falam da cidadania. Na página 25, que é a última página, você vai pesquisar e colar a imagem de pessoas cuidando do meio ambiente, não é? Como é que a gente cuida do meio ambiente? Jogando o lixo no lugar certo, não poluindo, né? Os rios, os mares, os lagos. Quando você for à praia, leve um saquinho para colocar o seu lixinho lá dentro. Quando, se você não encontrar uma lixeira lá pela praia, leve para casa. Quando chegar em casa, bote lá no lixo. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes fazem toda a diferença, né? Na hora de preservar o meio ambiente. Tratar bem os animais, cuidar dos animais, cuidar das plantas, né? Preservar o meio em que nós estamos limpo e organizado. Tudo isso são pequenas atitudes que você pode ter para cuidar do meio ambiente, ok? Olha só, seu livro de ciências, onde você vai estar agora realizando a sua atividade, certo? Combinado? Vai fazer tudo direitinho, com bastante capricho. Capricha na letra, faz letra cursiva. Usa sempre a letra cursiva nas atividades, ok? Beijo! Com o coração e até a nossa próxima aula. Tia Cleomar aguarda você, hein? Na nossa próxima aula. Tchau, meus amores.